Olá galera do YouTube, aqui quem fala é o Rafael e hoje eu tô abrindo um novo canal aqui no Free Fire Eu tô aqui com o meu primo, da Ui Hello People E a gente vai jogar agora um Contra Squad, gente Eu vou gravar mais vídeos de Free Fire Gravar mais vídeos, né? Eu tô só começando no meu canal, gente Vamos lá, conversar com o Squad, que seria o novo nó, o novo modo do Free Fire, né? Eu vou, na hora que eu chegar na partida eu volto a gravar de novo Voltei, gente, vamos lá Comprar um colete, porque é tudo melhor comprar um colete do que comprar uma pistola Voltei Tá gravando? Tá Vamos lá Olha lá, começou ali Vamos jogar aqui pra esquerda, não quero ficar lá Os caras vão dar voa aqui pra eu normalmente, gente Tem que levar pra cá, pra ele ver Olha lá, tô vendo Olha ali, gente Tá vendo? Eu vou pegar logo por costas dele Gente, eu pausei o vídeo que eu dei aqui, como eu percebi Tava ali, piscando ali o negócio Eu vou cortar Eu matei um montão de galera aí já Tô com, já tava com 1.900 de dinheiro Gastei tudo aqui, fiquei só com 100 Os caras começaram lá embaixo Mas vamos lá Os caras começaram lá embaixo Bem melhor pra gente Deixa eu começar por aqui Gente, o cara caiu ali na canta, o parceiro consegue salvar Agora vamos lá Vamos lá, olha lá Vamos lá, tô salvando a galera aqui Vamos lá Vamos lá Tô mudando aqui pra não dar headset Pra A galera não falar e atrapalhar o vídeo Vamos lá 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 Eu acho que os caras tá aqui em cima ainda, gente Vamos lá, vamos entrar. Vamos jogar 3 modos aqui. 3 modos aqui. Opa. Também não perda mano. Vamos pegar a cozinha de baixo aqui. Que bom! Esse carinho bateu no fogo! Eu tinha falado todo o que não queria. Eu tô batendo fogo Vamos lá, 1.90, tem o último cara que a gente já tá achando. Eita o parceiro lá Vai querer finalizar Vamos ver se eu acho Eita finalizou Se o cara falou tchau o cara morre Acho que o cara tá ali atrás Olha lá O cara aqui Opa Merde já morreu Tamo jogando demais essa daqui Tamo jogando demais essa Eu Tenho como comprar um negócio da hora Mas eu acho que eu só vou comprar Eu acho que eu vou comprar as caras Não, vou comprar Vou comprar aqui E comprar uma mina Vamos lá Vamos lá Bora, bora Vou correr Eu tô de ruim ponto Eu tô de virar uma bolha aqui Eu tô de ruim Olha lá Tem o cara ali Já Vou pegar minha minha Vou pegar o cara da mina Vou pegar o cara da mina Não estou de ruim Eu tô de ruim Você já tá de grande Eu tô de grande Nascimento Vai pegar o cara da minha Não, vai pegar o cara da minha E a minha tia, se eu ligue pra ela, cheio de fogo. E a minha tia, se eu ligue pra ela, cheio de fogo. A gente voltou aqui pra vocês. A gente viu que tava lagado. Eu sou anti-12, galera. Tem cara ali pro canto, provavelmente. Vamos correr aqui. O último. O último sempre tá lagado aqui, tá lagado. Uh, os três aqui. Eu vou gravar mais outro, vou parar aqui. E hoje, daqui a pouco, eu vou voltar com vídeo com vocês. Voltei com vocês. Nós já estamos começando aqui. Vamos lá. Começou aqui. Vamos lá. Vou aqui pro lado. A galera tá vindo por aqui, né? Pensei que ia vindo pelo outro ponto. Vamos lá. 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 Daqui a pouco vai ter um vídeo com eu e meu primo aqui, meu primo tá implorando pra sair no meio do vídeo Depois vai ter isso, tá aqui do meu lado Eu tava olhando o meu de casa dele, na primeira escola, o que ele faz é dois jogos Nossa, o cara tá aqui em cima já, gente Tô louco, gente Tô procurando um pouquinho, não Não acho que nem que eu tô vendo Isso tá muito ruim, isso tá muito ruim Vamos vir aqui pro lado Isso do cara tá aqui? Não, o cara que morreu tá lá embaixo Agora vou ficar com o parceiro, vai sair do seu lado pra baixo Finalizar isso Pra depois... Tô jogando malzinho Tá jogando bonitinho Tô jogando pra cima, ó Chaves tá vivo Tô sentindo que o Chaves ganha pra mim Tô botando malzinho Ahhh Que isso, mano Javes ficou doido Tô com fritos Oh, J Optimus Eu vou virar uma Moise aqui agora O rei macaco, né? Tem que usar o rei macaco Na verdade não uso ele Porque eu fui o único que coloquei a habilidade Vamos lá, vamos lá O que você não sabe O nome do meu pet é Gilberto Gilberto a Pantera Ele gosta de piada Vamos lá Opa Opa Ai, meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá o chaves tá o chaves é bom chaves tá ganhando aqui mas tem nenhuma eu tava jogando bem o chaves não sabe que ele pega a capa ainda gente ali pega a capa a 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